Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nesta terça-feira uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul e espalha muitas áreas de instabilidade sobre toda a região. Os três estados seguem em alerta para muita chuva. A chuva vai acontecer a qualquer hora do dia, pode vir com forte intensidade acompanhada de raios e de rajadas de vento que chegam até os 90 km por hora. Apenas o noroeste do estado do Paraná que só deve ter pancada de chuva a partir da tarde mas que também pode vir com forte intensidade. Todas as capitais podem ter chuva a qualquer hora e a risco de temporais. A chuva mais intensa é prevista entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina pegando também a região serrana. Só não vai chover nesta terça-feira sobre o sul do Rio Grande do Sul. na região de Bagé e de Pelotas. A mínima prevista é de 17 graus em Porto Alegre e 19 graus em Curitiba. Máxima prevista de 28 graus em Florianópolis. Na quarta-feira o alerta ainda será para temporais principalmente entre o leste de Santa Catarina e do Paraná.